E se você está procurando de um conjunto de sofá com super conforto alto luxo para decoração do seu ar, está aí mais uma opção do nosso fabricado. Esse sofá é todo feito em estrutura de alumínio. O seu estofado ficou excepcional nessas tonalidades de cores com essa corda verde músico. Essa é uma corda sintética que aguenta as altas temperas do tempo e sol e chuva. Um móvel ideal bem versátil, decorando nesse pergulado lugar do nosso cliente da cidade de Arassatuba. Música 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 Música